Música 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 Acabou? Acabou. Não vamos achar. Acabou Mas vai fazer ali uma coisinha. Não. Acabou. Foi deslumbrante. Maravilhoso. Vivi tudo o que tinha para viver. Tive os prémios que tive. Não tive os prémios que não tive. Acabou. É pá, são 65 anos. Ainda tenho 84 anos. Vai-me saber muito bem. Música 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 Música